Olá, eu sou Eduardo Civieiro e desde 2010 trabalho com reflexo terapia podal. Hoje me sinto confiante em poder ensinar esta técnica terapêutica, que auxilia no equilíbrio do corpo, proporcionando saúde e bem-estar. Junte-se a nós e aprenda você também as habilidades para tratar as mais diversas patologias. Por exemplo, o grande mal do século, a depressão. E o melhor, você poderá trabalhar com horários flexíveis, ajudando a manter o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. E lembre-se, você também poderá fazer a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. Basta descobrir o porquê os pés são o espelho da alma. Legenda Adriana Zanotto